Aumentando o seu conhecimento, eu vou mostrar para vocês como instalar um kit de LED 6.000 Kelvins para farol alto e para farol baixo Então inicialmente aqui vamos entender essa ligação aqui, que é uma ligação que conta em alguns carros Então nós temos aqui uma caixa de fuzil da linha Volkswagen, uma chave de luz da General Motor e uma chave de farol da GM também Então vamos lá, a gente partiu aqui do positivo da bateria o Born 30 até a base da caixa Depois saiu do azul 4 e do azul 4, foi até o 15 da chave de luz Depois aqui do nosso lado esquerdo está o 56 Então ela pegou o 56 aqui e foi até o 56 da chave de farol Depois saiu do 56A e foi até o azul 1 E do 56B foi até o marrom 4 Observamos que aqui nós temos então o amarelo e o verde Que seria então o 2 e o 1, que é o farol baixo E aqui então o 3 e 4, que é o farol alto Beleza! Aí para fazer o relampejo, ela saiu aqui do marrom 1 E retornou aqui no 30 da chave de luz para o relampejo Observamos aqui então que os usivos são 2 e 5 farol baixo, 15 e 16 farol alto e 8 o relampejo E aqui observamos então o nosso kit, nós vamos trabalhar com a lâmpada H4 Para cada tipo de lâmpada tem o seu kit Então nós temos aqui um kit basicamente universal Vamos lá então aqui a H4 A nossa lâmpada aqui então, H4, essa base é similar a essa base aqui então Beleza! Temos aqui então o dissipador de calor E aqui o reator E aqui o reator Então vamos ver essa lâmpada funcionando então Primeiro troca aqui Lanterna Farol baixo Lançar para trás Farol alto Tornamos o farol baixo Desligamos E aqui temos o relampejo Agora vamos fazer a troca da lâmpada então Com a base toda igual aqui, do kit H4 Vamos soltar esse clube aqui E conectar a nossa lâmpada de LED Reator, lâmpada, dissipador de calor Aqui mesmo procedimento Então conecta aqui perfeitamente Só conectar Reator, dissipador de calor Lâmpada Primeiro troca então lanterna E temos aqui então O farol baixo Vou mostrar aqui para você Líder a lâmpada Beleza! Farol baixo Movimentamos para trás Farol alto Líder a super animal Beleza! Desliguei aqui E aqui Lampejo E aqui observamos então Que essa lâmpada Possui uma vida útil De 30 mil horas Trabalho Atinge uma temperatura Vai de 40 a 80 graus Celsius E pode trabalhar de 9 a 36 volts Fazendo tanto o carro Como o caminhão Se vocês quiserem É opcional Usar relé auxiliar Então pegamos aqui um relé auxiliar Relé auxiliar então Ele tem 4 guards 30, 87, 85 e 86 pela normadinha E aí pegamos o relé auxiliar No mínimo 2 Vamos aqui na chave de farol Um vai para o 56A E o outro para o 56B Porém não é necessário O uso do relé auxiliar Já que com o reator Fio fino LED Baixo consumo Não há necessidade De relé auxiliar Porém precisamos Colocar no mínimo 2 Qualquer dúvida Deixe o comentário no canal Se inscreva Compartilhe o vídeo E obrigado! Obrigado!